Hello, hello, moninscritos e ainda não inscritos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter as notificações da tela de bloqueio do seu Samsung com Blur ou transparente. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Compartilhe esse vídeo se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, ora lá. 1, 2, 3, let's go! Eu não sei se vocês repararam, mas depois que o Samsung atualizou para o One UI 7.0, as notificações ficaram com fundo branco opaco. Você não tem mais a opção de ir nas configurações e escolher a transparência das notificações. Tanto da tela de bloqueio, quanto do painel de controle. Porém, você consegue ajustar isso utilizando um dos módulos do Good Lock. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui em configurações, vai buscar por notificações, notificações do aplicativo. Aqui você vai definir quais aplicativos você quer que envie notificações. Notificações de uma maneira geral, não só notificações na tela de bloqueio, tá? Então, por exemplo, eu não quero receber nunca notificação de Android Auto. Eu venho aqui e desmarco. Esse aqui, venho aqui e desmarco. Ah, eu quero do Adobe, eu venho aqui e marco, tá? Feito isso, você vai voltar e vai vir aqui em notificações da tela de bloqueio. Você vai marcar a opção cartões para exibir aqueles cartões na tela. E aí, você pode pedir para exibir conteúdo, que é o caso. Ele te mostra de qual aplicativo está vindo essa notificação e o conteúdo dessa notificação. Por exemplo, toque aqui para ver sua tela capturada. Veio de captura de tela. Se você não quiser que apareça esse conteúdo, você vem aqui em ocultar conteúdo. E aí, vai aparecer só o aplicativo que está enviando as notificações. Beleza? É uma forma de privacidade. E se você quiser que exiba conteúdo, você tem a opção de vir aqui em configurações e escolher quais aplicativos você quer que exiba o conteúdo lá na tela de bloqueio. E aí, você marca aqui e desmarca os que você não quer. Por exemplo, eu vou vir aqui nesse que é o da câmera. Desmarquei. E aí, ele vai mostrar só que o aplicativo me enviou uma notificação. Ele não vai mostrar o conteúdo dessa notificação. E eu clico aqui para ver a notificação. Desbloqueio e vejo a notificação. Feito isso, nós vamos personalizar as notificações. O Good Lock, para quem ainda não conhece, é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung e ele possui vários módulos de personalização e otimização. Aqui no canal, tem uma playlist chamada Good Lock barra Fine Lock. Lá tem vídeo ensinando a baixar o Good Lock e seus módulos. E também a utilizar a maioria deles. O módulo que nós vamos utilizar hoje para deixar as notificações transparentes ou quase transparentes, como Blur, vai ser o Quick Start. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar o Quick Start. Ele serve tanto para você personalizar a central de controle, quanto para configurá-la. Então, dê uma olhadinha lá na playlist Good Lock Fine Lock. Procure por Quick Start, que vocês vão ter todas as informações necessárias. No vídeo de hoje, eu vou focar só nas notificações. Primeira coisa que você vai fazer é ativar o Quick Start. E aí você vai vir aqui em Style Your Own, Quick Panel. Você vai precisar criar uma personalização para o seu painel de controle. Vem aqui no Mais. Cada círculo desse serve para personalizar uma parte. Eu vou criar um centro de controle com vocês aqui bem rapidinho, tá? Vou deixar esse aqui num lilázinho. Pegar aqui um rostinho. Deixar assim. Vou usar esse mesmo lilás pro fundo. Ó, se vocês quiserem saber, tá? É F de faca, F de faca, D de dado, A, A, F, F1. Vou dar OK e vou fazer o fundo dos ícones ativos. Aqui nos ícones não ativos, eu posso colocar um branco ou um transparente. Mas eu vou botar aqui, ó. Vamos ver se fica bom. Vou deixar assim. E aqui eu também quero esse lilázinho. E no fundo, eu vou deixar esse lilás mais clarinho. Pro outro sobressair e um pouquinho transparente. OK. Dá pra tirar mais essa transparência, né? Pronto. Ficou mais transparentezinho. Aqui no ícone, eu vou deixar roxinho. Eu tô falando rápido, gente, porque já tem vídeo ensinando a fazer tudo isso aqui, tá? Vou deixar o texto em preto. E agora sim, para deixar o fundo das notificações transparente ou com blur, você vem aqui, ó, nesse círculo. E você deixa ele sem saturação. Pode colocar mais ou menos aqui, ó. E dar OK, que ele já vai ter uma certa transparência. Lembrando que você precisa fazer isso no modo claro e no modo escuro, caso você use os dois. Eu vou deixar com esse blur no modo claro, vou vir aqui e vou fazer o modo escuro. Vou fazer aqui bem rápido, só pra gente não perder muito tempo. Vou deixar assim também. E esse aqui. Aqui, lilás. E agora sim, aqui no fundo, eu vou deixar totalmente transparente. E aí, automaticamente, o texto ficou branco, né? Porque senão não vai aparecer. E agora que eu já personalizei o modo escuro e o modo claro, eu vou vir aqui e vou salvar. Tem que dar um nome. OK. Feito isso, reparem que eu estou com esse centro de controle e as notificações com fundo branco. Vou vir aqui, vou dar um toque e automaticamente ele vai aplicar. Meu centro de controle já mudou. As notificações também do centro de controle. E as notificações da tela de bloqueio ficaram com esse blurzinho, essa meia transparência. Bem lindo, não é? Agora, vamos experimentar no modo escuro. Vou vir aqui em configurações. Vou colocar no modo escuro. Meu centro de controle está igual, porque eu personalizei igual. As notificações ficaram com fundo transparente. E as notificações da tela de bloqueio também ficaram com fundo transparente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye!